O que é a responsabilidade que o dirigente sindical hoje tem? A indicação na fábrica é muito mais que só um benefício que conquista em uma convenção coletiva. Ele é a organização da sociedade e na defesa dos interesses daqueles que mais precisam. Não só da sua categoria, mas de todos os trabalhadores que precisam do movimento sindical. Por isso que valorizem. A memória sindical precisa estar cada vez mais aberta para que a gente possa estar contando essa história. Valorizem a história. Façam um livro da sua entidade sindical contando a história. Contem a história real. Não é a história para puxar o saco de um ou de outro diretor. Conta realmente como é a história das conquistas que o sindicato trouxe na evolução dos anos que ele tem. O nosso sindicato em São Paulo completou 90 anos. E mostra aí a importância que é dentro da sociedade o papel importante que o nosso sindicato tem. Mas todos os sindicatos têm a sua história, têm a sua relevância e precisamos mostrar isso para a sociedade e ganhar a sociedade. Que sem sindicato não tem democracia. Sem sindicato a civilização estaria em um degrau a menos. Então vamos ficar atentos e valorizar a nossa luta. E para nós trabalhadores e trabalhadoras só a luta faz a lei.